Olá, meus irmãos! Paz e Deus! Tudo bem com vocês? Voltando aqui os nossos vídeos do Projeto 480, vamos passar nesta videoaula o hino 193. Bom, meus queridos, aproveitando, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva no canal, tem bastante hinos aí para você estudar, vocês que estão tocando aí para os seus instrutores, passando os hinos, os métodos, tem bastante coisa para vocês estudarem. Se não tiver, deixe nos comentários o hino que tem dúvida, aonde que é o trecho que tem dúvida, para ficar mais fácil da gente preparar o vídeo para vocês. Meu intuito é ensinar vocês a tocar o hino bem certinho e passar os hinos aí para vocês tocarem na casa de Deus. Bom, vamos lá para o vídeo. Hino 193. Bom, esse hino, ele já começa com o arco para baixo, nós temos três cocheias, é um ternário composto, três bemóis, nós temos três cocheias, e vejam que sempre nos inícios das frases nós vamos ter as três cocheias. Bom, mas eu não tenho indicação de talão para essas cocheias. todos os inícios das frases nós temos ali as três cocheias, e vocês vão tocar na mesma região do arco. Isso se chama controle do seu arco, controle de arcada. Vocês vão tocar na mesma região. Então, vamos lá começar o hino. Então, vamos lá começar o hino. sempre no meio do arco. Bom, mas eu começo do talão. Bom, já começa errado, porque lá no início está indicando para vocês iniciarem do meio do arco. Nós temos uma letra M em cima do arco para baixo. Então, nós começamos do meio do arco. Se você começar do talão, você vai acentuar a primeira nota do hino. Isso é fato, isso vai acontecer. Vai fazer isso, olha. Você vai fazer exatamente isso. Por que você vai fazer isso? Porque depois eu tenho duas notas subindo. Olha só, nós temos uma descendo e duas subindo. Ah, mas eu tenho que ter arco para subir as duas notas. Por isso que você vai fazer essa acentuação na primeira nota. Isso vai ser certo, vai ser fato você fazer isso. Então, para você eliminar isto, faça as cocheias com bem pouco arco, porque é um hino que é andante, é um hino ternário composto. Nós temos ali um terço de tempo para cada nota daquelas colcheias. Então, não necessita de você usar muito o arco. Vai ser só isto aqui, olha. O que manda é a velocidade do braço, olha. É a mesma coisa. Eu estou usando o arco inteiro. A velocidade está mais rápida. Se eu for usar menos arco, mais lento a velocidade, mas vai estar no mesmo andamento. Percebam, olha. Mesmo andamento, porém com velocidades de arcadas diferentes. Certo? Então, vamos lá. Para vocês terem uma noção, vou tocar até o coro, até o final do estrofe, para vocês verem como que é. Então, vamos lá. Retomei, olha. Retomei, olha. Retomei. Vejam que eu estou fazendo aquelas três colcheias na mesma região. Eu não mudei a região do arco. Então, isso tem que ser padrão. Tem que ser padronizado até o final do hino. O coro, ele vai ser a mesma coisa. Retomei. Retomei. Na hora que for retomar, não façam aquela batida. Primeiro, senta o arco na corda, para depois começar. Vou fazer a retomada para vocês, olha. Ali. Olha. Viu? Então, tente colocar o arco na corda primeiro, para depois executar. Nunca saiam batendo o arco na corda, que vai ficar feio aí na hora de tocar. Sempre esse pensamento. Primeiro, repousa o arco e depois executa. Depois ataca a nota. Certo? Então, o hino, o detalhe desse hino é isso. Três colcheias, exatamente no meio do arco. Três colcheias, exatamente no meio do arco na corda. Três colcheias, exatamente no meio do arco na corda. Viram? Que as semínimas pontuadas e as mínimas pontuadas, eu consigo desenvolver mais arco. Mas, nas colcheias, lembre sempre. Pouco arco no meio do arco. Beleza? Vamos lá para o nosso contralto. Vamos fazer o contralto agora. Pouco arco no meio do arco no meio do arco. Pouco arco no meio do arco no meio do arco. Pouco arco no meio do 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 arco no senão eu vou estar acentuando aonde não deve. Então, mesmo na região que está tocando ali as três cocheias o soprano, você vai fazer a mínima e a cocheia do contralto. Vai ficar bem sincronizado o soprano com o contralto na mesma região do ar. Vai ficar muito bonito. Último sistema do hino. Nós temos ali um do bemol. O que seria do bemol? Vamos tocar ali aquela nota, um si natural. Então, vamos lá. No último sistema do hino para o contralto. Vejam. Mi. Mi, Ré, Dó, Si natural, Si bemol. Então, nós temos ali o si natural naquela nota que está assinalada como do bemol. Esse foi o hino 1, 9 e 3. Espero que vocês tenham gostado. Vou postar mais vídeos para vocês falando de primeira, terceira posição. Tá bom? Mas, mais para frente, eu vou postar para vocês. O importante é que vocês toquem afinado a primeira posição. É super importante isto. Deus abençoe, meus irmãos. Espero que vocês gostem. Perdoa aí as broncas. Mas é para ajudar vocês a tocarem bonito aí da casa de Deus. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau.